Bom dia, gente! 24 de dezembro, são 10 da manhã, eu acabei de acordar. Não, mas como que você dorme? Acorda cedo com o clima, assim. A gente tá frio, entendeu? Tem que dormir. Eu vou vlogar pra vocês como vai ser o meu Natal, esse final de semana de Natal. Estou muito feliz que a gente vai encontrar a nossa família no interior. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você já deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação. Tô aqui pegando pão de quente congelado. Estou falando baixo porque o Hugo ainda está dormindo. Sim, gente. 10 da manhã o Hugo ainda está dormindo. A gente aqui é assim. A gente acorda igual de acordar tarde. E aí eu vou... Nossa, eu tô com a dor vermelha. Alguma coisa tá aqui dando energia. E eu vou fazer aqui o queijinho pra gente. Essa é um pão de quente pra gente. Vou fazer um café. E eu vou arrumar as nossas malas. Na verdade, uma mala só, né? Eu vou levar só uma mala pequena de mão. Mas tem que levar coberta. Essas coisas. E, gente, eu não decidi meu look ainda. Vocês acreditam nisso? Eu até vou tentar pegar um vestido emprestado com a minha mãe. Mas sem meu serviço, gente... Tô na bosta. Eu não organizei. É o primeiro ano. Acho que é o primeiro ano. Que eu tô assim com o Natal. Tipo, a minha look do ano novo já está preparadíssima. Mas o meu look do Natal... Eu simplesmente não pensei, não olhei. Não fiz nada. Enquanto a salão põe de queijo... Eu ia gravar um vídeo aqui pro canal. Mas eu tinha que... Não vai ser muito corrido, sabe? Então, infelizmente, acho que eu vou deixar vocês sem vídeo. Bom, eu tenho vários produtos aqui da loja. Pra quem não sabe, eu tinha uma loja de maquiagem. E aí, sobrou alguns produtos e tal. E eu meio que... Não é nem que eu não consegui vender. É porque realmente, gente... Não tava muito afim, sabe? Então, eu vou levar os produtos pras minhas primas. Ver se elas querem ficar com alguma coisa. Eu peguei aqui uma sacola. E eu vou organizar isso agora. Bastante produto, ó. Tem serum, cola de cílios, máscaras, brumas, paletas, batons, delineadores. Enfim, tem bastante coisa aqui. Eu espero que elas gostem. Peguei aqui a mala. Gente, eu não faço a menor ideia do que levar. A gente fica... A gente vai hoje, né? Dia 24. Volta amanhã. À tarde. Mas eu não sei. Eu faço a menor... A menor ideia do que levar. Nem pra usar hoje, dia 24. E nem o que usar amanhã. Eu ia comprar um vestido pra usar amanhã. Mas... Eu não consegui comprar a tempo. E aí, quando eu vi, não dava tempo de chegar mais, sabe? Eu até fui na loja aqui, mas não tinha. Aí eu fui pedir pela internet. E aí também não tinha... Não ia dar tempo de chegar pro Natal. Falei, ah, então tá tudo bem. Eu me viro com o que eu tenho aqui mesmo. Vida que segue. Ó, separei aqui. Tenho um vestido. Um conjuntinho com vermelho. Que eu acho que se o vestido da minha mãe não rolar, super vai rolar esse daqui. E essa roupa aqui, ou essa aqui, pra usar amanhã. Tô levando uma blusinha de frio. Uma sandália. E uma rasteirinha. Eu vou usar essa daqui também. Mas eu vou com ela no pé. Bom, vou comer. Vou tomar banho. Lavar meu cabelo. Secar meu cabelo. E fazer babyliss, porque eu já vou com meu cabelo pronto. E hoje também já vou de banho tomado. Porque chegar lá é só trocar de roupa e fazer a make. Daqui de Goiânia até lá é umas três horas, mais ou menos. E a gente sempre vai tranquila. A Belinha vai dessa vez. Então a gente vai de boa. Entendeu? Paro pra comer. Paro pra fazer um pips. Então já vou pronta. Pronta sim, né? De banho tomado e cabelo arrumado. É só fazer a make. Bom dia! Gente, o Hugo não é muito bem humorado quando ele acorda. Acabou de acordar o neném. Acorda como? Falando. Ponte que ele está pronto. Assim que o Hugo acorda. Bom, vou tomar um banho agora. Pra terminar de arrumar a mala. Pra terminar de arrumar as coisas. Porque a gente tem que passar lá na minha sogra antes de... De sair. De viajar. De viajar. Mala pronta. Já tinha fechado. Mas eu tive que abrir de novo pra colocar o babyliss. E o meu pijama que eu tinha esquecido. Eu ia fazer o babyliss agora. Mas a gente tem aqui na minha sogra. Em dias de festas, assim. Eu gosto de caprichar bastante no babyliss. Então, eu acabo demorando mais, sabe? Então, eu decidi fazer lá mesmo. E... Tudo bem. Pelo menos o cabelo tá limpo. Eu acabei de secar ele. Fiz um coquinho aqui. Pra ele dar uma acalmada. E é isso. Mala pronta. Tá aqui as minhas roupas. As roupas do Hugo. Tem uma coberta aqui também. A gente vai levar o travesseiro. E eu tô levando a minha ring light de mesa. E um tripé. Qual a chance de eu ser zoada? Sim ou com certeza? 100% de chance. Dando o último check. Nossa, gente. O Alfred precisa conhecer. Se eu entrar nesse quarto. Se você é aqui do... Ai, aqui do YouTube. Eu acho que vocês não sabem, né? Se a galera do Instagram, inclusive. Me segue por lá. Se você ainda não me segue. O Alfred, gente. Nada mais é do que o nosso robô aspirador. Eu pedi lá no Instagram pra vocês mandarem nomes. Sugestões de nomes. E a gente chamou o Alfred. Que pra quem não sabe. O Alfred é o mordomo do Batman. A gente ficou pensando. Porque assim, a gente é louco nessa sitcom, sabe? A gente ficou pensando se não colocava Friday, né? Se eu fui gravar do Capitão América. Mas aí a gente achou o Alfred muito legal. E foi isso mesmo. Bom, então é isso. Acho que eu já consegui pegar tudo. Se tem só que desceu o lixo. E partiu. E esse desespero, meu Deus? Oh, meu Deus do céu. E que desespero é esse? Sai doida. Oi de casa. Acabei de falar. Esse povo tá enrolado. E nos cabe um presente. O Papai Noel deixou aqui, fiquei sabendo. O Papai Noel passou. Tá, deixou alguma coisa. Alguma coisa. Tá debaixo da árvore. Tá passando. Esse é o meu? Deixa eu conferir se é o seu. É, tá escrito aqui. Olha, o Hugo ganhou dois presentes. Quem sabe as coisas com a moça? O que você ganhou? O que você ganhou? Gente, o Hugo não usa perfume. Ele ganhou o perfume da mãe dele. Não usava. Não usava. Amor, cheiroso isso daí. Porque ela me perguntou se o Hugo usa perfume. Eu falei, não, mas pode comprar. Estamos aqui na função de caber tudo dentro do porta-malas. Porque minha mãe tá levando tazas, essas coisas pra gente montar a mesa. Acho que isso pode ficar aqui também, né? Isso é o quê? Prato? Prato. A gente vai montar... Minha mãe tem coisa de mesa posta. E aí a gente vai montar lá. Tem que até o almoço de frio dela, porque a minha almoço de frio está dentro do carro. Nem eu lembrei desses... Eu vim. Eu lá em casa estava quente, né? Na sala agora está chovendo, gente. Aí cadê o almoço de frio da minha mãe? Nem dá pra ver, né? Que eu tô com a blusa super colorida embaixo. Mas é isso. Quem que vai com a gente? Belinha? Ela fica desesperada dentro do carro. Ei! Ei! Quanto que você vai com nós? Quanto que você vai com nós? A gente já tá descabelada. Olha isso. Ela fica... Volta aqui. Vem aqui. Belinha, calmou? Pra arrumar a cabeça. Pra arrumar a cabeça. Mas dá pra fazer as duas chuquinhas, não? Dá, mãe. É porque... Ela tirou. A Lu coloca muita coisinha. E ela não tem paciência com as coisas que a Lu coloca na cabeça dela. Aí eu tenho que ficar tirando depois, tá vendo? Ela fica toda pra gostar. Fica daqui, filha. Mas você tá muito brava, cachorra. Não, a gente tá preocupada pra comprar uva, mas essa belinha tá que late. Sua mãe tá aqui, ó. Se vê alguém que sossegou, ó. Dormiu. Não, dormiu não. O lindão tá aberto. Paramos na estrada pra comer. A gente tá no restaurante que chama Tomboim. Tô comendo... Como é que é o nome disso? Pastelão de carne aqui e um negócio de salsicha. E tomando uma copa pra ajudar a descer. Eu tô com calor já, quase não vou ter que tirar. Mas aqui, ó. Ninguém almoçou. Ninguém almoçou. Então agora nós estamos comendo. Tô com calor já, né? vai minha filha chegamos quem tá gostando da minha avó aqui chegou meu povo e chegamos gente olha quem tá aqui vou apresentar minha família pra vocês todo mundo tá fugindo você não tem que fugir não você tá bem blogueirinha inclusive gente vão seguir ela opa quase joguei a xícara no chão Lorena Jéssica vão seguir ela não precisa não vão seguir ela no Instagram a Maria o que? o que que você quer? moça mostra pra mim mostra pra mim fala Belinha ela tá louca atrás da Belinha gente ó Belinha ó Belinha meu amor pega na Belinha e fugiu e foi embora vai lá atrás dela ó a gente chega aqui ó tem pão de queijo tem bolachinha bolachinha e o Hugo falou o Hugo falou que ia ter isso que nós nem precisava parar pra lanchar porque ia ter aqui o Hugo tinha razão não o café tá lá ela tá fazendo esse que é bom né tem vlog aqui no canal com a minha avó fazendo a bolachinha tá então quem quiser a receita vai lá que minha mãe ensinou como é que é o nome é bolacha de 5 pratos né biscoito de 5 pratos de 10 ovos é uma vez ela não é verdade bolachinha de mata vai minha mãe fala mas não sei o que lá 5 pratos deixa eu ver você volta aqui ela tá ela quer ignorar na gente ela só quer Belinha vem aqui deixa eu ver essa bota do nosso parente mas sua mãe hein sua mãe é nojenta com você hein bom dia pessoal é pra gente ver a gente vai te ver de longe com essa roupa se você conseguir pegar Belinha tirou 50 contas mas sozinho só você e eu papai que é Belinha já mesmo vim oferecer minha ajuda né se é uma pessoa educada porque Lorena você quer ajuda porque ela tá fazendo a sobremesa né ela aceitou agora eu tô aqui mexendo nesse negócio porque olha a cara dela lá a cara dela lá ó é a sobremesa das primas aham só fui ser educada e aí agora eu tô aqui com a barriga no fogão vai ficar aí um tempinho viu até essa maizena engrossar aqui minha filha vai demorar um tiquinho meu braço tá doendo já quer fazer não não eu vou ali não pode demorar apesar de que é só eu e essa família que faz Reels Tik Tok ó lá ó vai querida a gente quer ver não não vou demorar não pode demorar vamos lá não não pode demorar tá bom enfim olha eu trouxe meus aparatos hoje inclusive já trouxe os produtos novos da Nina que eu comprei pra testar trouxe pro trutos e eu vou botar aqui que eu vou tentar gravar um se arrume comigo lá pro Instagram tá vendo gente a família ó família de influencer gente eu vou falar uma coisa pra vocês eu descobri que eu sou uma pessoa contida nossa senhora não olha esse aqui essa aqui são as minhas coisas tá pera eu posso me justificar não pera pera esse aqui são as minhas coisas tá aqui são todos os produtos e aqui estão todos os meus pincéis olhem o tanto de coisa que a Jéssica trouxe a Jéssica é maquiadora até hoje eu falei isso pra vocês e sua justificativa minha justificativa é eu sou maquiadora eu vou maquiar mais de uma pele então eu tenho que ter vários produtos pra essas peles justificado obrigada mas eu acho que se ele fosse só pra ela eu trajei tudo isso aqui também também com certeza ó já tô curiosa nesse produto aqui da Bruna Tavares que eu não tenho eu vi um outro bagulho um outro negócio aqui que eu também não tenho fiquei curiosa o que é? então eu não lembro tem as paletas da ah a paleta da da Oceane olha bonita hein bonita olha essa que brilha chique essa aqui eu tenho tenho todas tem? tem nossa eu amo eles é bocalosa você não trouxe não eu tenho também não muito paixão agora a gente vai começar a se arrumar gente vou mostrar pra vocês a minha make eu fiz um olho dourado e aqui a gente já se dispassei um preto um lápis preto e batom vermelho e o look é esse esse vestido é da minha mãe só que ele tem uma alcinha eu fiz tomara que caia e é isso oi querida oi querida tudo bom? tudo bem vindo ao meu lado ai muito obrigada gente dou licença mãe olha isso esse povo não brinca em serviço eu já falei isso pra vocês ó a mesa chique ah muito obrigada pode me servir aqui a moça uma coca obrigada não por enquanto é só por favor obrigada olha aí meus amores é tudo assim nessa família ó tem uma aqui tirando foto dá aí pro meu vlog oi gente essa é a Júlia esse é o Rafa tudo primo aí eu fiz acabei de fazer a Júlia ser minha fotógrafa tirou 57 mil fotos deu um descanso pro senhor meu marido que tá bem ali sentadinho ele é que é meu fotógrafo vó Zona Maria Marenga eita vó a gente tem um presente com a senhora prepare o seu coração esse momento a casa que é dela 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 não é a Maria não é a Maria ela vai ajudar a abrir deixa a peça não vai abrir só não abre é vamos lá a peça vai abrir vai aqui vai vai sempre o banquinho aqui deixa eu eu vou que a beleza e a maravilha deste Natal desses dias de Natal sejam sempre com o amor de Deus Gabriel, Natália, Lorena, Jéssica, Rodrigo Raíssa, Rafael e Júlia Jéssica, Rafael e Jéssica abre, abre, abre olha o propaganda do Gabriel foi o melhor a sua comida a sua comida gente, acabamos de dar essa airfare pra minha avó ah, o que filmou, né é, eu vou postar aí pra vocês onde você vai, querida? volta aqui independente não, e tem graça tá os dois do celular agarradinhos cadê? mostra aqui pra mim a gente gravou um TikTok mostra aqui deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube ai gente, a vergonha ela é de graça olha isso, gente mas elas postaram ela postou que deu certo a gente gravou duas vezes mas o mundo ficou bem melhor, né eu vou postar lá no meu Instagram a gente errando também deu feliz atlalto feliz atlalto feliz atlalto o povo não abraça não, só não é do povo sem abraço sem abraço feliz atlalto feliz atlalto e minha mãe tava gritando ali amém gente, cantor na família é assim, ó falou oi o que? a Raíssa ficou louca Raíssa ficou louca Raíssa, você me louca não é seu, Raíssa bom dia bom dia bom dia bom dia, amor acordou? bom dia bom dia só a capa da gai só a capa da gai a Jéssica tá sem acreditar até agora dos presentes que eu trouxe gente você gostou? você falou sobre? eu acabei de passar no meu story fiquei ainda estou chocada acho que ontem foi um surto coletivo o dia de ontem não existiu eu trouxe presentes, né? de maquiagem eu mostrei pra vocês elas surtaram elas brigaram eu não achei que fosse você pegou alguma coisa? pegou e... a Natalia pegou uma coisa? fofoca o que? juntar as comidas, né? gado no café da manhã e fazer um... de café de almoço tá aqui no truco já tchau tchau A gente acabou de comer, a comida saiu tarde, são 3 da tarde, mas muita, muita, muita comida, eu esqueci de filmar quando eu só tava com fome, a gente só tacou a mesa, agora eu tô aqui deitada na cama da minha avó, pra descansar um pouco, já deu sobremesa ainda pra comer, mais um, ó gente, pro time dos fugitivos, os fugitivos que querem deitar, né amor, ficaria em risco de dia. Oi gente, segunda-feira por aqui, eu pulei aí um dia, né, nós voltamos de Rubiataba, era de quase fim de tarde, noite, a gente chegou aqui em Goiânia, era umas 8 horas mais ou menos, e aí a gente tava extremamente cansado, porque gente, Natal a gente vai dormir de madrugada, acorda cedo pra tomar café da manhã, então acaba que você não dorme direito, né. E aí ontem, a gente foi pra igreja cedo e ficamos em casa o resto do dia sem fazer nada, inclusive comecei a assistir Emily em Paris. E aí agora, segunda-feira, o que que acontece? A gente faz amigo secreto da nossa família, tem vídeo no canal do ano passado, viu, vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir como foi o nosso Natal do ano passado, e a gente sempre reúne os pais do Hugo, os meus pais e irmã dele, e aí a gente faz o nosso Natal antecipado, esse ano foi depois do Natal, e a gente faz amigo secreto, aí eu estou aqui, acabei de passar um hidratante, um protetor solar, o presente do meu amigo secreto. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, escondi aqui no meu guarda-roupa, mas mentira, não é arezo, eu enganei mesmo, é uma camisa, eu saí com o Hugo. Aí eu comprei uma camisa que ele queria, de linha linda, mas aí eu coloquei esse sapato da arezo pra poder enganar mesmo, sabe, porque senão vai ser muito óbvio. Queria comprar mais coisas, porque o senhor meu marido tá precisando, mas me faltou um pouco de dinheiro. Mas enfim, eu e minha mãe a gente vai sair agora, vamos comprar as coisas que a gente vai fazer fundir. Lá em Gramado a gente tinha falado, nossa, vamos fazer fundir no nosso amigo secreto. E aí a gente vai comprar as coisas, eu até comprei, deixa eu mostrar pra vocês. Lá em Gramado mesmo, eu comprei, eu comprei esse queijo de fundir, dessa queijaria aqui, ó, Valbrenta, Vale dos Vinhedos. Os queijos são muito bons, sabe? A gente comprou esse pra experimentar, mas eu tô achando muito pouco. E olha, a gente custou R$42. Enfim, eu tô achando pouco demais, então eu vou comprar pra fazer normal mesmo. É, eu tenho uma receita, eu faço fundir tem muitos anos, e aí eu tenho uma receita, se vocês quiserem, eu vou até deixar aqui no box de informação, pra vocês que quiserem fazer fundir aí. E aí eu vou comprar as coisas, e também a gente vai comprar as frutas e o chocolate pra fazer o fundir de chocolate. Oi! Oi! E a carona chegou. A carona... É, ué? Oi! Eu sou com outra pessoa. Eu fui no shopping com a minha mãe, ela queria comprar um sapato, eu não achou. Minha mãe gosta de R$33, gente, é sempre difícil. E aí... Aí... Ah, a gente foi no supermercado, tá faltando coisas ainda, a gente não achou o queijo gorgonzola lá no supermercado que a gente foi. Aí o Hugo passou pela gente, aí eu troquei de carro, coloquei todos os presentes aqui, os presentes, ó. Comida aqui, a gente tá indo atrás de um queijo gorgonzola. Mas... O Hugo não lembra com o que que ele saiu na make secreta. Gente, como que pode? É porque a gente tirou, né, a primeira vez, e como são poucas pessoas, é mais fácil de sair com você mesmo. É meu soco que tinha saído com ele mesmo, a gente tirou outro em seguida. E aí deu certo. Aí deixa eu mostrar pra vocês o presente do Hugo. Ô, eu espero que você não tenha saído comigo. Eu vou ficar brava. Olha o presente que o Hugo vai dar, gente. Esse valor aqui é o que? A conversar é a... Não, é o que eu quiser. É o que você quiser. Na hora que você descobriu o que que é, você vai dar o presente e você vai passar o Pix. É. Gente, ele ainda botou a fotinha dele. Ah, meu Deus. Se você tiver saído comigo, você pode pagar o meu cartão de crédito. Eu não vou me importar, tá bom? Tá difícil achar o queijo gorgonzola. Gente, é o terceiro supermercado que eu tenho. Eu não tenho. Um atrás de outro agora. Achamos, galera. Compramos aqui, ó. Na Emporio Prime. Mas a gente sabia que aqui iríamos achar e tem de quilo. Estamos aqui tomando um energético porque... Estamos com sono. Eu tô com sono. Tô com sono assim, ó. Nossa, moço. Nossa, moço. Nossa. Nossa, você manda o nosso carro, hein? Você arruma o carro meu para a choc. Enfim, estamos indo pra casa. Já tomei banho. É só pra fazer maquiagem e trocar de roupa. O Hugo vai tomar um banho e a gente vai dar pra minha sogra organizar o nosso Natal. Estou pronta. Esse é o lookinho. Ignorem o espelho sujo. Ignorem também as roupas do Hugo. Ali. Essa blusinha eu comprei em Gramado. Numa loja que eu até mostrei no vlog. Eu vou tentar lembrar o nome e coloco aqui pra vocês. Mas olha, gente, que linda que tem os detalhes nela. Essa sainha é amaro. Eu sou apaixonada nessa saia. Eu não gosto de estampa, mas eu amei essa saia e eu acho que combinou super, sabe assim? E o sapatinho. Coloquei esse sapato aqui da... Ai, eu esqueci o nome. Só olhar, né? Ih, apagou. Ai, santinele. Muito, muito, muito confortável. E ela é azul. E tem uns detalhes azul na sala, então. Na saia. Então é isso. Partiu. Gente, olha a mesa que a minha sogra arrumou. Tudo foi ela que fez, tá, queridos? Tanto esse suplar, o porta-guardanapo. E ela também fez esses porta-velas. São velas de mentira. Mas olha o tanto que fica bonito. E tudo foi ela que fez, tá? Acho que isso aqui também, né? Bem a cara dela fazer essas coisas. Aqui são os presentes. E aí é isso. Tirou foto da mesa? Então show. A gente tentou reproduzir igual ela em gramado. Então tem farofa, goiabada, tomatinho, azeitona, os molhos. Esse molho aqui é um rosê. Esse aqui é um de bacon. Esse é de alho. Esse é geléia de pimenta. E esse aqui é um molinho. Que eu não sei dizer qual é. É, não, esse aqui. Pimenta? É. Então tem tomatinho, brócolis, batata, pão e a gente tá fazendo a carne. Não temos a chapa lá, aquela chapa diferentona deles lá. Mas eles vêm na chapa aqui. E é assim, gente. Quem disse? Quem disse que é só em gramado que tem escondido? Não, meus amores. A gente faz. Mas faz, a gente aprendeu. Vai, mãe, vai. Sério? Vai. Me repela logo, tô tão ansiosa. Vamos começar, então. Abertura do nosso amigo secreto. Camila, cadê você, meu velho? Camila, cadê você, meu velho? Brinca aqui de amigo secreto, pra não ficar ninguém sem presente. Meu amigo, amiga, meu amigo, amiga secreto desse ano. Ô, 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 ô. Tá revelando uma muito secreta. É uma pessoa muito especial. Ô, vai. Olha, então é eu mesmo. Aí todo mundo aqui é especial, como é que a gente faz? Eu sou mais especial. Ah, é, a casa é a noivinha do ano, né? Então, esse ano é mais especial. É. Não, assim, engraçado, né? Porque eu praticamente visto essa pessoa todo ano. Esse ano eu quis mudar. Fui, não, ai, todo ano eu dou roupa, dou roupa, dou roupa. Todas as camisas que essa pessoa veste foi que eu dei. Né, pastora Dezio? Saiu com pastora Dezio. Ai, esse ano eu quis inovar com ele. Ai, eu também inovei com meu amigo. Dois presentes, não. Humilhou. Não. Humilhou a gente, ela humilhou. Procesto, procesto, procesto. Será que nós vai ganhar dois presentes também? Se não gostar, a gente vai prosistir. Eu vou achar os meus direitos, vou lá atrás do meu advogado. A gente vai pro procesto, a gente vai ganhar igual. Marmelada! É o presente de amigo secreto em casamento? É, aniversário de casamento. Aniversário de casamento. É, chegou a minha vez. Eu fechei essa cola que ninguém vai saber que isso é presente de homem ou de mulher. Vamos perfumar, vamos. Vamos, vamos, vamos. Obrigada, pastora. Mas todos, você vai perfumar o galho. Eu tô na minha cidade inteira caçando um 33. Nossa. Mas já entregou, sim, com o que que você saiu? Não, fala alguma coisa dela. Não, eu passei. Meu amigo secreto, minha amiga. O ano que vem eu não aceito tirar papelzinho sem nós estarmos tudo junto. Vai lá dar um abraço nele. Pega uma sacola aí. Pega essa aqui, porque é da Arezzo que eu quero, né? Então... Só... Bom, meu amigo secreto, minha amiga secreta... É, ele ainda tá pra revelar ainda. Então, meu amigo secreto tá aqui, ó, na caixinha do Arezzo. Pode ser, não pode não ser você. Pode ser a Camila, você não sabe. Então, meu amigo, a pessoa com quem eu saí, é uma pessoa muito especial. Muito gente boa, honesta, trabalhador. Só pode sair uma vez. Trabalhador, não é mesmo? Tá lá todos os dias, trabalhando pra pagar as contas lá de casa. Entendeu? Esse meu amigo secreto, ele merece mais de um presente. Ele paga nossas contas, tudo. É maravilhoso. Eu, ele merecia mais de um presente. Mas ele sabe que as contas não tão fáceis, então vai salvar aí um presente só. Eu saí do ano. Não, não vou botar dentro da Arezzo, porque ele não vai desconfiar quem é ele. Pode passar o piso pra ele agora. Ai, eu trouxe uma pra você, pra você não ficar... Ah, obrigada. Nossa. E esse aqui é seu presente, pastora. Ai, tem lá, tem presente pra gente também. Calma aí, gente. A Camila não revelou a dela não, querida. Voltou pro seu lugar? Que que é isso? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é a amiga da Camila. Ninguém sabe que sou eu. Eu sou a pessoa especial, inteligente. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Eu sou a jogadora. Levanta um pouquinho, Camila. Como jogador aí, Camila? Sim. Assim? Eu quero esse print. Você não dá pra descregar. Vai entrar pro vlog. Agora vamos difundir de chocolate. E a minha sogra também fez um mousse de limão que tem alguém que tá ali. Ela nem esperou. Pra fazer o de chocolate, eu compro esses... Esses tabletes aqui. Um de leite ao leite, né? E o outro, chocolate meio amargo. Pra não ficar doce demais. E coloco um pouco de creme de leite. Faço uma ganache. Bom, gente. Então foi esse o meu Natal. Dia 24 em família. Dia 25 em família. E tá escorregando aqui agora o meu celular. E hoje também, família, a gente fez o nosso amigo secreto que a gente faz todos os anos. Foi uma delícia. Gente, tô negociando. Hoje é muito gostoso o Natal esse ano. Sério, é sempre muito especial, né? Mas esse ano foi mais ainda. Principalmente porque com a minha avó foi mais especial ainda. Porque, né? Eu contei um pouquinho pra vocês o que aconteceu com ela. E aí agora a gente também reunido com a nossa família, né? Minha família é a família do Hugo. A gente tá muito, muito, muito feliz. Foi demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do que foi essas festas de fim de ano. Essas festas natalinas. Por aqui, eu espero que o seu Natal tenha sido maravilhoso também. Família, cheio de comilança. Porque, né, gente? A gente come bastante. Cheio de amor, paz e muito, muito, muito de Jesus na vida de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like nesse vídeo. Comenta aqui como foi o seu Natal. Onde você passou, com quem você passou. Teve amigo secreto, teve amigo ladrão. Comenta aí que eu quero muito saber. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que ama festas natalinas. Um beijo e até o próximo vídeo.